Manda um abraço para o Davi, um abraço Davi. Jonathan Flores, Carlos Barbosa. Alô, Carlos, eu já fui a Carlos Barbosa, quero conhecer a CBF de Carlos Barbosa. Raul Valentim, salve Farid, queria ver o Grêmio ser campeão só para ver o senhor feliz. Tira o senhor, por favor. Obrigado pelo carinho. O Maicon Rosa, Farid, tem que contratar e mandar embora os nabas. Eduardo Lopes, só tendo um goleiro que saia da pequena área já é algo melhor. É verdade, goleiro do Grêmio é assim, goleiro do Grêmio ontem, num dos gols do Cruzeiro. Continua participando da enquete, congelou tudo aqui agora. Ah tá. Apareceu. Goleiro do Grêmio ontem, num dos gols do Cruzeiro. A bola é cruzada e aí ele vai e volta. Isso é a maior falha de um goleiro. Ele ameaça sair e no meio do caminho se arrepende e volta. É bucha. O jogador do Cruzeiro, do Atlético, quase botou ele para dentro. Ele ameaça sair, ameaça sair e volta. Ameaça sair e volta. Isso é de uma infantilidade. O Grêmio precisa também de um bom preparador de goleiros, com todo respeito. Eu gosto do preparador que está lá, mas deu, deu, deu. O Grêmio precisa goleiro. Por que não dá uma chance para o Kaique? Aí, o Serginho Boaz está conosco aqui, Passarinho. Olha o Passarinho. Sérgio Boaz, goleiro, laterais e zagueiros. E meio campista, Sérgio, também. Grande, Sérgio Boaz. Daqui a pouco eu vou botar a narração que viralizou o Brasil hoje, hein? Boa, mas é muito original mesmo. Não original, aquele mesmo. Viralizou o Brasil. Sérgio Boaz narra, Farido se revolta, Passarinho faz a reportagem do lance em que Luizito Eugênio Soares está na cara do gol, para cobrar falta. E aí, a barreira está formada. E aí, todo mundo... E aí, eu digo para o Sérgio, vai lá. Ele vai metendo o ângulo. Luizito, vai metendo o ângulo. Vai metendo o ângulo. E aí, corre para a bola e chuta na casa do caralho o Reinaldo. Aí, o Farido disse, puta que pariu. Me indignei. Me indignei. Tu não te indignou também aí do outro lado. Diz para o Farido. Diz aí para o Farido. Tu não te indignou aí do outro lado. É inadmissível. Se mete o quê? Não sabe chutar. Não sabe bater lateral. Ele é lateral, não sabe bater lateral. Não sabe bater lateral. Aí, escantei tudo curtinho. Tudo curtinho. Aqui, ó. Arrasta a bola para cá. Arrasta a bola para cá. Aí, é bom nesse aqui. Aí, olha aqui. Aí, olha para cá. Aí, é, é, é. Toca a bola. É que toca a bola. Aqui, você não sabe dominar, cacete. Pô, ela está de brincadeira. Aí, não dá, né, pô? Aí, é brabo. Aí, a torcida do Grêmio, que é a maior desse estado, que de cada dez gaúchos, sete são gremistas. De cada dez gaúchos, sete são gremistas. Sofre. E eu sou solidário sempre ao torcedor do Grêmio. Eu estou sempre contigo, torcedor do Grêmio. Daqui a pouco, eu vou ligar, acho que, para o Reinaldo. Opa! Perguntar aqui, que que ele... Ligar para ele e perguntar para ele aqui. O que que tu foi te meter e chutar? Não temete, porra! Manda tuas mensagens. Manda um dinerinho aí. Manda um superchat aí para a fareira. Manda um superchat, ajuda. Vou criar uma nova aqui. Como é que está isso aí? Está 80 a 20 aí, mano. Tá.